Música Boa rapaziada, conhecendo mais um vídeo do canal Michael Damazio Gamer Queria dar um parabéns, um feliz 2017 para todo mundo Primeiro vídeo do canal em 2017 Esse vídeo aqui é para mostrar o meu projeto que ficou pronto PC Apocalipse, tão esperado, depois de 5 meses Ele está pronto, faltando só alguns acabamentos Já estou com material para fazer ali Depois eu boto num vídeo mesmo próximo que eu faço aí e mostro Mas a princípio é isso O hardware, a refrigeração, tudo o que é importante que eu vou mostrar para vocês agora O gabinete também fechado de vidro, temperado Queria agradecer a vocês também pelos 700 e tantos inscritos que já estão no meu canal Queria agradecer a todo mundo que me segue nesse 1 ano aí do canal É isso aí, agora fica com os videozinhos aí do PC Música 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 A botão box continua mesmo, eu tirei agora o velocímetro do tablet daqui da frente do volante, botei aqui do lado agora para ver os 3 monitores aí, um allround e o PC em inverno tem teste de overclock, espero que gostaram aí, valeu, galera, só vou mostrar aqui rapidinho as temperaturas aqui que ficaram, a temperatura ambiente agora está 28, mas a sensação está uns 30 e poucos, ó, a placa de vídeo aqui como vocês podem ver aqui com 35 graus, vamos ver a outra aqui, aqui o 2, 35 graus também, gravado, e o processador aqui, é, agora no momento está 39, 40 graus, 37, 36, 37, mais ou menos essa faixa aí, chegou uma máxima de 46, e a mínima de 40, é, lembrando que está com overclock de 4.7, olha lá, assim, 4.7, 4.6, 9,8, ali está aparecendo, ele é 4.7, e a placa de 20 em estoque, as memórias estão 2400 MHz, e é isso aí, é isso aí galera, espero que tenha gostado, quem gostou não esquece, já vai deixando o like aí, é, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, é, as temperaturas como vocês viram ficaram bem boas aí, não vou ter problema nesse verão aí, com esse, com esse hardware parrudo, no inverno a gente volta com um overclock zinho aí, atenda galera aí, essa sétima geração nova aí, que saiu aí, esse é bom para a gente brincar, com processadores antigos, para tentar passar os novos, para não precisar atualizar o hardware, é, é bom, beleza galera, falou, feliz 2017 aí para vocês, e até a gente, até o próximo, até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí